O Instagram do nosso presidente Jair Bolsonaro, hein? Vamos lá! Aumenta o som do microfone aí, mano, o povo que tá lá pra trás. Você lá atrás! Lá atrás! Liga a bateria do telefone, todo mundo! Pode ligar, pessoal. Não tem ninguém do PT mais que tem presença, não. Liga aí. Liga aí, sim, é isso. Pode ligar. Todo mundo, vai! Tá perfeito! Aumenta o som de Jair! Vamos lá, hein? Vamos lá! Aqui na frente, tem que ligar o telefone, gente. Vou preparar, viu? Vamos lá! Pode puxar o som, puxa o som. Não é senão, gente. Mas puxa o rebote aí, puxa o rebote. Pute o rebote, garoto. Vamos lá! Basta! Só que tem jeito, hein? Puxa! Basta! Volta essa música aí, volta ela! Puxa o rebote e volta. Volta ela novamente, volta ela. Eu quero mais jeito que ela tenha. Mais ainda, mais! Mais! Tá filmando o barulho, vou virar pro Instagram. Mais ainda, mais! Puxa o rebote, puxa o rebote. Vamos lá! Aumenta o som, volta ela e aumenta. Volta ela e aumenta. Começando, começando o começo. Vai! Acabem! Vai! Ao gripinho, gripinho! Vai! Vai! Hey! Oh! Segura, garoto! Vai! 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 Aprende que tem nada, como é que foi festa! Vai! Preparada por lá, viu? Quando liga ela, cara, não. Quando liga ela, não. Segura ela, terra, segura! 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 É pra sair do chão! Segura ela, perna! Segura ela! Lucas Downloads. Pense-se em ter moral. Agora, retorna. Retorçando, João. Atenção aí, vocês aqui, por favor. Não bota só assim, viu? Pega atenção aí, pessoal. Olha, superando ali, ó. Prepara a matéria novamente. Vamos lá novamente, só mais uma. Vamos lá. A matéria da matéria. Vamos lá. Vem com a matéria aqui, ó. Em meu caminho. Bora, 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 bora. Em minha caminha, na caminha, na caminha. A matéria aqui, ó. Telefone aqui, ó, aqui ó. Em minha caminha, na caminha, na caminha. Brava, bora, 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 bora. Em minha caminha. Em minha caminha. Puxa, 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 só mais um recado, segura o som, bagaça o som, só mais um recado, não ver me dentro de fora não, viu? Não ver me dentro de fora não, viu?